Olha, você que está acompanhando aqui o Jornal da Record News, hoje nós temos mais um assunto interessante para a gente acompanhar, que é aquilo que se dá o nome direito ao esquecimento, se ele existe ou não. Para isso, nós convidamos aqui o advogado, doutor Walter Vieira Seneviva, que é presidente da Comissão de Liberdade e Imprensa da OAB aqui em São Paulo. Walter, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal, Walter. Prazer em vê-lo. É uma honra estar aqui, muito obrigado. Obrigado. Walter, tem uma coisa. Outro dia eu recebi um zap zap do Dom João VI e ele disse o seguinte, eu quero ter direito ao esquecimento, porque vocês vivem fazendo a minha biografia aí e falam um monte de coisa a meu respeito, então eu queria ficar esquecido. É possível uma coisa dessa? Não é possível. Dom João VI não tem direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, de certa maneira, é uma novidade no ambiente jurídico, porque, ainda que se pudesse falar de esquecimento, no tempo que a informação circulava por papel, ou antes até de ter a imprensa, a verdade é que o ambiente digital está propiciando que o resgate das informações, que a busca das informações seja muito rápida, muito veloz. E gere a necessidade de correção ou verdadeiramente de supressão, de eliminar uma certa informação. Então, digamos, se tem uma informação dizendo respeito a mim mesmo, que seja improcedente, que seja falsa, e que, no entanto, está no site A ou B na internet, eu tenho direito e interesse, essa é a novidade, eu tenho interesse também de pedir. Apaguem essa informação. Se fosse isso no tempo de Dom João VI, talvez fosse um cartaz em um poste, arranca o cartaz e pronto, acabou. Ninguém vai mais saber. Então, existe o direito ao esquecimento como uma novidade no mundo jurídico, talvez não mereça direito ao esquecimento, esse nome, juridicamente falando, ele é impreciso, mas a discussão do direito ao esquecimento é muito importante porque é um assunto que diz respeito a todos, diz respeito a um imperador como ele e pode dizer respeito a um cidadão, a um trabalhador como é o meu caso, por causa de um protesto ou seja lá do que for. Agora, Walter, as pesquisas antigamente eram feitas em arquivo, eu mesmo, quando era jovem, andei fazendo pesquisa em arquivo, aí você ia lá, olhava os documentos, mas você achava os documentos ou não. Hoje está tudo digitalizado, para fazer uma pesquisa, por exemplo, não estou brincando aqui com o Dom João, mas o personagem, você entra na internet, está tudo digitalizado, você entra no arquivo da Torre do Tombo, você entra no arquivo de Sevilha, enfim, no arquivo de Washington e você vê tudo lá, está tudo à sua disposição. Então, foi essa mudança de plataforma que expôs a pessoa de uma tal forma, a ponto de dizer, olha, eu não gostaria que isso continuasse sendo agregado ao meu nome? É isso. Se fosse uma notícia falsa, mesmo no tempo antigo, qualquer homem ou mulher teria direito de pedir a sua correção ou até a sua supressão. O que tem de desafiador para o ser humano hoje é justo esse fato de que está tudo muito fácil de ser resgatado, tanto a informação verdadeira quanto a informação falsa. Entendo. Inúmeros exemplos estão sendo discutidos no mundo. O sujeito que não pagou a sua previdência lá na Espanha e cada vez que procurava o nome dele, o Google mostrava, está aqui fulano, não pagou a previdência. Isso constrangia, ele queria ter direito de que esquecessem, porque ele já tinha pagado aquela dívida que nos falasse mais disso a respeito dele. Aqui no Brasil tem o famoso caso Aida Cury, foi um caso famoso nos anos 50, de uma jovem que foi estuprada e morta e que foi objeto de programação na televisão. A família queria que se suprimisse a informação, que aquilo não fosse exibido. O Supremo Tribunal Federal vai decidir a respeito. Também tem um outro caso que eu considero menos sujeito à dúvida, que é o caso do sujeito que foi acusado de cometer um crime, foi condenado. Ele tem direito de ser esquecido pelo crime que ele cometeu? Talvez não, ou talvez de certa maneira. Ou seja, não que se explore o crime que ele cometeu, mas suprimir a história seria um absurdo. Então, agora, a pessoa não poderia contra-argumentar, mas eu já fui condenado, eu já paguei a pena, eu não devo mais nada para a sociedade. Por que eu continuo sendo rotulado como, sei lá, assassino, estuprador, sei lá o nome que foi dado para ele? É verdade. E os que são mais fervorosos, diferente de mim, mais fervorosos em relação ao direito ao esquecimento, dizem isso. O Código de Processo Penal tem um artigo que diz, depois do sujeito ter cumprido a pena, os registros a respeito do crime que ele cometeu têm que ser apagados. No entanto, se a gente levar esse argumento ao limite, autoridades que tenham cometido atrocidades muito graves, que podem ser ligadas à corrupção, mas podem ser assassinatos, chacinas e tudo mais, poderiam ter a sua história grave esquecida. A sociedade não deve aceitar isso. A sociedade, e o Brasil muitas vezes é acusado de ser um país sem memória. A sociedade não pode aceitar ficar sem memória. É preciso não esquecer os crimes, as atrocidades que qualquer um cometa, mas especialmente as autoridades, os poderosos, quem tem poder à sua mão. Sim. Às vezes você brincou o negócio da história do João Cesto, mas no Egito Antigo o faraó mandava apagar as descrições, e mandava pegar lá e apagava e tirava. Destruía tudo. Destruía tudo e botava o nome dele. Naquele tempo podia. Eu até imagino o exemplo e proponho para o público. Ainda existem as hemerotecas, que são aqueles grandes arquivos de jornais. Para apagar tudo tem que tacar fogo. Só se puser fogo na hemeroteca, que é uma coisa que o Hitler fez, e que não é o que a gente deve buscar. O registro físico da informação tem que ser preservado, mas as informações erradas precisam ser corrigidas. Hoje, na China, não me lembro se foi o Hanti, mandou pegar todos os rios, mandou queimar tudo. E disse, olha, a história começa comigo agora. Nada do que aconteceu antes. Antes de mim não havia mais nada. Não havia mais nada. O Stalin, que apagava as fotografias, é uma loucura. A cidadania, a sociedade precisa estar atenta para isso. A ideia de apagar a história é muito grave. Por outro lado, a ideia de perpetuar uma informação, ou falsa ou imprecisa, errônea, tem que ser corrigida. Também aqui no Jornal da Record News, hoje nós estamos procurando entender um pouco melhor o que significa o chamado direito de esquecimento. Nosso convidado é o advogado, o doutor Walter Vieira Seneviva, que é presidente da Comissão de Liberdade e Imprensa da OAB, aqui de São Paulo. Walter, mais uma questão interessante em relação ao que você disse agora há pouco, e ficou muito claro, bastante didático. As coisas mais recentes, elas são mais passíveis de você fazer uma correção e não publicar mais, especialmente se elas não forem verídicas, como você explicou, do que aquelas coisas do passado? Certamente sim. Certamente sim. Não existe uma lei tratando do direito ao esquecimento. Como a gente comentava, isso é uma novidade. Mas não há dúvida de que os registros físicos, livros, jornais guardados, pinturas rupestres, como sejam, as coisas físicas têm que ser preservadas. Elas são documento histórico, não no sentido de documento jurídico, mas são documentos da história da própria humanidade. Então, o direito ao esquecimento em relação a isso é quase inexistente, é muito mais limitado. Mas no ambiente digital há claramente não só a necessidade de atualização, como de correção, como eventualmente até de supressão de determinadas informações. Walter, como é que essa questão é tratada em outros países do mundo? Por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, por exemplo, que passou pelo período do nazismo. Como é que isso é tratado? Essa é uma reflexão muito interessante. O Yahoo, há anos atrás, tinha usuários que queriam vender coisas do nazismo. E aí um juiz francês determinou ao Yahoo, é proibido ter coisa nazista na França, nós fomos invadidos pelo nazista, não quero saber disso, você pare com isso. E mandou um documento para um juiz na Califórnia, onde é a sede do Yahoo, para o juiz da Califórnia cumprir aquela decisão. O juiz da Califórnia recebeu o documento e escreveu o seguinte, eu recebendo uma ordem de um juiz francês, leio essa ordem com vontade de cumprir, porque eu quero que ele me respeite, então eu respeito a ele. Acontece que tem um problema, a Constituição aqui dos Estados Unidos não permite supressão de qualquer referência ao nazismo, diferente do que acontece na França. Portanto, eu não vou cumprir a lei. Então, entender o direito ao esquecimento no ambiente da internet, que é um ambiente do mundo inteiro, é um grande desafio. Então, varia de país para país? Varia de país para país. A discussão começou por conta de um caso na Espanha, portanto, no ambiente jurídico da comunidade europeia, mas é uma discussão que está presente no mundo inteiro, está na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, e sem uma definição completa nem da legislação, nem da jurisprudência, que são as decisões dos juízes e dos tribunais. Ainda há conflito, ainda há discussão. Entendo. Quer dizer, não há uma jurisprudência formada no caso europeu. No caso americano, há? Nem no caso europeu, nem no caso americano, especificamente em relação ao esquecimento. Então, na Europa, já existe um caso que diz, o sujeito que estava devendo, mas pagou sua dívida, apaga a referência a ele. Nos Estados Unidos... Olha, desculpa, mas não é um fato histórico o fato de ele não ter pago? É verdade, mas como ele não é um homem público, até esse é um conceito importante do público entender. A proteção da imagem das pessoas é muito sólida na maioria das democracias do mundo. Então, eu não posso usar a sua imagem, a de qualquer dos profissionais do Record News, sem autorização. Mas os homens públicos, os governantes, as celebridades, eles não têm a mesma proteção. A proteção da imagem deles é muito limitada. No caso da Espanha que nós falamos, era um homem do povo, era um homem comum. Agora, suponha que eu seja um pesquisador na área econômica e queira fazer uma levantação de contas, as pessoas não pagaram as suas contas. Eu não vou ter o... se pagar, eu vou perder o dado, concorda ou não? É verdade e essa é uma discussão também muito importante que tem nos Estados Unidos e na Europa. E o que está vencendo, perdão, é o direito à privacidade. Ou seja, ainda que ter a informação de cada indivíduo pudesse ser uma coisa muito valiosa, para proteger a intimidade de cada um, o direito de cada um de estar sozinho consigo mesmo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e todo o mundo civilizado, a proteção dos dados pessoais, das informações pessoais é muito sólida. E eu, pessoalmente, acho isso saudável. É um jeito de manter a gente longe do Big Brother. A gente vê muitas vezes uma reportagem criminal em outros países e eles não falam o nome da pessoa que está envolvida. A polícia sabe, mas não divulga. A própria mídia não divulga. Verdade. Esses atentados todos já tinham nome, mas eles dizem, olha, houve tantos atentados, tantas pessoas foram presas, mas não davam o nome. Talvez até para não errar o nome ou até para não prejudicar a informação, mas não deram. Verdade e eu vejo nisso duas preocupações. Uma, de não atribuir um crime para uma pessoa que não saiba ser verdadeiramente um criminoso, mas também tem uma segunda. Nesse momento de terrorismo que o mundo tem enfrentado, especialmente a Europa, dar o nome significa, de alguma maneira, glorificar aquele criminoso. Então é importante não endeusar aquela pessoa. Às vezes quem pratica, inclusive, com a terrorista, espera que o nome dele seja divulgado. Ele quer ser, porque aquilo vai, na comunidade dele, vai fazer dele um herói. É verdade. Eu acho que os veículos de comunicação exageram quando não dão os nomes. Existe uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, dizendo que, ainda que se trate de menor, quando se trata de infração, é possível mencionar o nome. Mesmo de menor. Mesmo sendo menor. E a mídia brasileira dá aos menores uma proteção que talvez seja exagerada. É digna, é importante, porque está preservando a infância e a juventude. Mas não precisaria ser tanto assim, especialmente no caso de um criminoso. Entendo. Quer dizer, então, essa é uma questão, vamos dizer, que está posta no mundo inteiro, com o advento dessas novas mídias sociais. E se discute, então, no mundo ainda uma... Como é que nós vamos caminhar nisso? É isso. E esse é um desafio que pode parecer que seja uma coisa, assim, transcendental, de outro mundo, mas não é. Não é. É dia a dia. Contidinha. Está presente na vida de cada telespectador, de cada pessoa, de cada família. Claro. Porque hoje, em qualquer lugar, qualquer um tem uma câmera no seu telefone e pode filmar um determinado evento, publicar esse determinado evento. Não precisa ser na mídia, pode ser simplesmente numa rede social ou uma coisa de menor importância. E a divulgação, fora de contexto ou de maneira editada como seja, cria um prejuízo. Então, eu posso ser filmado numa posição em que o ângulo da câmera parece que eu estou pegando a sua carteira. E isso vai diminuir a minha reputação, vai me ofender. Então, qualquer um está sujeito a isso, no emprego. Posso entender, então, que quando a pessoa ocupa um cargo público, ela perde parte dessa sua intimidade? Ah, perde um pedaço muito grande. Um pedaço. A intimidade dela fica realmente restrita ao que acontece dentro da casa dela. E mesmo assim, pode não ficar completamente ilimitada. Porque se eu pensar, por exemplo, no ministro do trabalho, que tem trabalho escravo dentro de casa, isso é um fato do interesse público. Então, a pessoa pública, a personalidade pública, até mesmo dentro de casa, pode ter uma limitação. E isso vale não só para autoridades, mas vale para outras celebridades, vale para líderes religiosos, vale para grandes atistas. Líderes sindicais, etc. Líderes sindicais, definitivamente. Sindicalistas administram o dinheiro e a representação das classes. Eles são pessoas públicas. Não têm direito à intimidade como os pobres mortais. Como nós. Como nós. Você. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Foi uma honra. Muito obrigado. Obrigado.